Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nos vídeos anteriores fomos até o hospital abandonado e a gente começou a escutar bastante barulho ali ao arredor. Fomos averiguar e a gente deu de cara com um nóio ali, um usuário de drogas e a gente ficou meio que sem reação ali, sem saber o que fazer. Esse cara veio até a gente ali, onde que a gente tava, pediu um trocadinho ali, uma moedinha e acabou roubando o celular do meu amigo Fabinho. A gente pegou, foi atrás dele, mas não conseguimos encontrar esse cara safado aí. Foi aí então que meu amigo ficou meio que despercebido ali e acabou levando uma paulada na cabeça, isso mesmo. Ele levou uma paulada, uma pedrada ali, uma tijolada na cabeça daquele usuário de drogas ali e ele basicamente já caiu no chão e depois ele começou a entrar em convulsão. Depois desse ocorrido, acabei levando o Fabinho até a casa dele e familiares dele levou ele até o hospital. Então ele ficou internado, passou uma noite no hospital. Depois eu fui lá e consegui buscar ele. E, mano, foi 12 pontos que ele conseguiu levar na cabeça, né? Foi um corte muito fundo. E ele ficou meio lele da cuca ali, reclamando de bastante dor. Foi até beber uma água da torneira, uma água quente ali, até achei meio estranho. E só reclamando de dor, me mostrou ali a receita do médico. A gente estava conversando ali, fui levar ele até o carro e a gente foi até a farmácia ali comprar a receita que o médico indicou. Meu Deus do céu, velho. Por isso que você está meio assim, meio... Estou fraco, mano. Meio lelezão. Não tinha nem almoçado aquele dia que eu fui lá. Até agora, mano. Tomei um golinho de água ali e chegou a fazer mal. Mas você não comeu nada ali, não? Não consigo, mano. Nossa, mano. Eu comi, mas voltou tudo, sabe? Porque a cabeça afeta o estômago, afeta tudo, né? Verdade. Aí, o que eu vou falar? Mas está muito calor aqui, mano. Tá, você viu então os mosquitinhos também? Tá, vamos ali fora, ali, tomar uma água ali, alguma coisa. Quer tomar mais uma água? Eu queria, mas eu queria sair daqui, mano. Então vamos. Vamos, vamos para lá na farmácia. Vamos lá na farmácia, lá. Nós já compras os medicamentos. E vou levar você para casa, mano. Seus familiares lá vão cuidar de você. E se precisar de alguma coisa, estou aí também para te ajudar, mano. Só agradeço a você, mano. É nóis. Infelizmente isso aí acontece, mano. Ninguém queria que acontecesse isso, mas acabou acontecendo. Sem celular, mas eu vou ver se eu arrumo um outro celular lá. Porque, assim, muita gente fica preocupada com a gente, sabe? Do que aconteceu. Então eu quero pedir para todos que estão assistindo aí. Até é meio ruim gravar essas coisas, mas eu posso tudo também. Para vocês seguirem no Instagram, que está passando aqui. Para acompanhar mais a gente, você vai... Não sei mesmo. Logo, logo você vai estar melhor. A gente vai estar gravando mais conteúdo aí. Para a galera ficar... Mandar uma força aí para você. Não pode, senão vai dar B. Então, vamos lá na farmácia. Nós já compras os remédios e marcha. Beleza? Beleza. Aí, ó. Estou chegando ali na farmácia. Já vou dar a seta aqui, ó. Que eu vou embicar ali. Já vai buscar os medicamentos ali para o Maza. Você tem dinheiro aí, mano? Tem, mano. Pode ficar de boa. Sem nada de dinheiro aqui, velho. Fica cegado. Vixe, mano. Morreu o seu carro. Ele é meio... Ele é meio estranho. O agiota roubou ele. Ele deixou só os fios. O agiota picou todos os fios do seu carro. Verdade. Aí, ó. Eu vou parar aqui, ó. No estacionamento da farmácia. E vou lá buscar o... Quinto que você precisa aí. Fechou? Quinto que você precisa. Dá aí para mim aí que eu vou lá rapidão. Eu vou lá e já eu volto aqui. Olha aí, galera. Estamos saindo. Aqui, ó. Comprei... Esse remédio aqui. Que meu amigo precisava. Comprei uma aguinha também. Bicho tomando água de torneira ali do... Lá do hospital. Deus me livre. Ó, mano, ó. Peguei remédio aqui. Para você. E peguei uma água aí também. Você é louco? Tomando água de torneira lá. Água quente. Nossa, tudo isso aqui de remédio, mano? Tudo isso aí, mano. Você vai ter que tomar. Igual o médico fez na receita lá. Com gás? Com gás? Com gás não. Não sei. Toma aí, mano. Pô, então é isso daí mesmo. Toma a aguinha aí. Que nós já vamos embora já. Vou levar você para a sua casa. Vai ter que ficar de repouso. Ô, mano. O que você está fazendo, velho? Está passando mal? Ô, Maza. Ô. Meu Deus do céu, velho. Eu estou falando que você não está bem na cabeça, não. Eu estou te falando. Você vomitou. Você vomitou praticamente. Vai, entra no carro aí, mano. Vamos embora. Pode levar embora para a sua casa. Respira aí. Respira. Mano, para. Se você vomitar, vou vomitar também. Eu tenho essas coisas. Eu não posso ver, mano. Está me... Mano, sem mancada. Se você vomitar, vou vomitar também. Eu estou falando até meio... Mano, gel. Mano, fica bem aí que eu não quero vomitar também, não. Sem mancada. Eu tenho... Você vai para a minha casa, mano. Já vai para a sua casa. Já vai. Vamos, entra dentro do carro. Quer sentar no banco da frente, ô? Você quer ir aí mesmo? Vai aí que aí você pode deitar qualquer coisa. Mano, por isso que você vomitou. Eu comprei água errada, velho. Comprei água com gás. Será que é por causa disso? Não, mas isso é fácil. Você só está ajudando. Então vamos. Vamos embora, então. Que... É a melhor coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Ó. Nossa, mano. Fecha a porta aqui. Seu carro é diferente para ligar, ó. Cheio de negócio aí. Ó, mano. Mas está de boa, né? Mano, vai, vai. Então eu vou passar maldito. Então vamos, né? Vai embora. Eu vou levar você para a sua casa. Tudo vai ficar bem. Então vamos, né? Obrigado.